Olá galera, tudo bem com vocês? Galera, tenho hoje algo muito bom para compartilhar com todos vocês. Acabei de ler uma biografia maravilhosa de Monteiro Lobato. Sei que algumas pessoas, ou melhor, os ditos intelectuais talvez torçam o seu nariz porque vão dizer que biografia tem que ser coisa séria e o livro em questão não é uma biografia séria. Porém, esse livro não falta com a verdade, ele demonstra a realidade e nos faz encantar com esse personagem, ou melhor, essa figura ilustre que é o nosso querido autor Monteiro Lobato. Eu tenho certeza que os fãs de Monteiro Lobato irão se encantar com esse livro. Minhas Memórias de Lobato, contadas pela Emília Marquesa de Rabicó e pelo Visconde de Sabugosa, um livro escrito pela autora brasileira Luciana Sandroni. E antes que eu me esqueça, a Luciana Sandroni, eu fiquei sabendo, ela escreveu alguns roteiros da versão do sítio na TV. Só não sei se é a versão do sítio lá da década de 70 ou essa versão mais recente. Mas não importa, porque o melhor de tudo é saber que essa autora maravilhosa, porque eu só tenho aplausos para ela, ela conhece muito bem Lobato e transmitiu esse seu conhecimento de uma maneira incrível. realmente esse livro, essa biografia me encantou, me deu muita alegria, trouxe satisfação para mim em termos de curiosidade, trouxe satisfação em termos de diversão, para mim um livro completo. Realmente, aquele livro que fã de Monteiro Lobato tem que ler. Eu já li, depois que o Monteiro Lobato caiu em domínio público, algumas obras em que determinados autores se utilizavam dos personagens de Monteiro Lobato. E a minha impressão foi a seguinte, esses autores, eles tinham uma história pronta, pegaram aquela história e simplesmente batizaram seus personagens de Emília, Narizinho, Visconde, Dona Benta, Tia Anastácia, Porquinho Rabicó, etc. Mas que no fundo, no fundo, esses autores não leram nada de Monteiro Lobato, pois ao ver os personagens se movimentando, falando, dialogando, eu não percebia nenhuma identificação. A Emília não tinha cara de Emília, o Visconde não tinha cara de Visconde, sabe? Enfim, um desastre. Já a Luciana Sandroni, aqui nesse livro, ela demonstrou que ela conhece os personagens e também ela conhece o estilo narrativo de Monteiro Lobato. E é isso que me encanta. Eu penso, podemos escrever histórias utilizando os personagens de Monteiro Lobato? Eu não vejo nenhum problema, mas vamos respeitar as características. Não vamos criar uma Emília totalmente diferente, descaracterizada. Não vamos fazer um Pedrinho nada a ver com o Pedrinho. Vamos respeitar a personalidade, pois Monteiro Lobato, ele imprimiu determinadas características dos seus personagens e elas devem ser respeitadas. Pois senão, que graça tem? Você vai ler e vai perceber, poxa, isso aqui não é a boneca Emília. Essa aqui não é a Narizinho. Não tem graça nenhuma. A história do livro, ela vai começar com a Emília falando que ela quer escrever suas memórias. Nesse momento, Dona Benta questiona, mas Emília, você já não escreveu suas memórias? Você se esqueceu disso? Aí, Emília dá o esclarecimento. Dona Benta, eu vou escrever as minhas memórias de Lobato. E é claro que vai ser 50% Lobato e 50% eu. Por que que a Emília falou 50% eu? Porque, segundo a boneca, isso é muito engraçado o jeito dela. Emília é sempre convencida. Segundo a boneca, a criação mais importante de Monteiro Lobato é ela mesma. Aí, a Dona Benta questiona, mas Emília, você conhece a vida de Monteiro Lobato? Você sabe que Monteiro Lobato fez isso? Que Monteiro Lobato tem uma obra adulta? E vai gerando questionamentos. E Emília demonstra que conhece nada. Ela não sabe nada. Aí, a Dona Benta propõe o seguinte, Emília, então você vai ter que fazer uma pesquisa. O que a Emília responde? Emília sempre tem uma saída. Não, Dona Benta, não há necessidade de pesquisa. Eu vou inventar. Afinal, os autores fazem isso. Eles inventam. Eles dizem que pesquisam, mas não pesquisam nada. Eles criam com tudo na cabeça deles. A Emília percebe que a Dona Benta fica contrariada e dará o seu jeitinho. Porque ela também não quer desagradar totalmente a Dona Benta. E a Emília diz o seguinte. Tá, vai ter pesquisa. Mas quem vai fazer a pesquisa? Visconde de Sabugosa. Aí, a partir daí, ela vai ao encontro do Visconde. Fala do assunto. Propõe. Diz pra ele que... Que ele será o seu secretário. E o Visconde, ela ainda não menciona... Não deixa clara essa ideia da pesquisa. Então, como ela não deixa clara, o Visconde fala. Mas Emília, você conhece a vida de Lobato? Você fez alguma pesquisa? Enfim. O Visconde repete os questionamentos que a Dona Benta tinha feito. Aí, a Emília fala... Emília critica. Você e a Dona Benta com essa mania de pesquisa. Não tem pesquisa. Mas tá bom. Você, Visconde, faz a pesquisa. Enquanto eu vou lá cuidar de outros afazeres. E a Emília sai. O Visconde começa a pesquisar. E vai elaborando o texto. Depois de um tempo, Emília volta. Aí, ela pede pra ele mostrar o que havia escrito. Aí, o Visconde começa a partir da infância de Lobato. E, conforme ele vai falando, a Emília, ela meio que encrenca. Mas a principal encrenca dela, aquela coisa que ela não gosta, é o apelido de Lobato na infância. Lobato era chamado de Juca. Aí, Emília, mas Juca não tem nada a ver. O que é isso de Juca? Vamos colocar um apelido mais coerente. E o Visconde? Apelido mais coerente? Não. Tem que respeitar a verdade. O fato é que ele era apelidado de Juca. A Emília questiona e fala. Não. O apelido de Lobato será Lobatinho. E, como a gente sabe, não há quem possa. Com a boneca Emília, o Visconde apaga todos os Jucas e coloca Lobatinho. Nesse momento em diante, nós vamos ter uma mescla entre verdade e fantasia. Entendendo que a verdade são os fatos pesquisados pelo Visconde. E a fantasia são essas criações da boneca Emília. O Visconde, então, vai contar do jeito que aconteceu. E a Emília vai alterar algumas coisas ou simplesmente criar fatos que Monteiro Lobato não viveu. Tudo isso faz com que a história satisfaça aquelas pessoas que querem ter o lado intelectual, que querem saber a verdade. E, ao mesmo tempo, satisfaz quem gosta do humor, da brincadeira, da criatividade, da fantasia, desse mundo de imaginação. Eu sou o tipo de pessoa que gosta das duas coisas. Eu quero saber sobre a vida de Monteiro Lobato, mas eu também gosto desse toque, dessa coisa engraçada da boneca Emília. E, então, sem sombras de dúvida, o livro é perfeito. Eu lia a verdade sobre Monteiro Lobato e, ao mesmo tempo, eu me divertia com as pegadas da Emília. E, como eu disse no início da obra, a autora, a Luciana Sandrone, ela soube realmente respeitar o jeito de Lobato. Conforme ela ia narrando os fatos, a gente percebia aquele jeitinho gostoso que o Lobato tem. E também víamos, nas falas da Emília, do Visconde, da Dona Benta, as expressões que a Emília usa, o jeito teimoso dela de ser, o jeito mais pacífico, mais científico do Visconde, a sabedoria da Dona Benta. Essas coisas que demonstram o que são realmente os personagens que revelam a personalidade de cada um. Então, a impressão que eu tive em alguns momentos, que nem era a Luciana Sandrone que estava escrevendo, era o próprio Lobato que tinha escrito um livro para falar dele mesmo e, ao mesmo tempo, colocar os personagens numa nova trama. Ai, gente, me deliciei de verdade. Eu não tenho nenhuma dúvida, mas nenhuma dúvida, de quem é fã de Monteiro Lobato vai deixar de gostar desse livro. Além disso, olha que coisa interessante. Presta atenção nisso, que isso também é fantástico. Algo que eu percebi, porque o Visconde pesquisava o fato real da vida de Lobato. Alguns fatos reais da vida de Lobato foram incorporados na Saga do Sítio. Só que, aqueles fatos que Lobato viveu, se tornaram a vivência da Emília, do Rabicó. Só um exemplo. As irmãs de Monteiro Lobato fizeram um casamento de uma boneca. Isso lembra alguma coisa? Casamento de uma boneca? Quem foi o padre? Monteiro Lobato. Padre Monteiro Lobato, lembra alguma coisa aí? Quem foi o padre do casamento de uma boneca, num dos livros de Monteiro Lobato? Eu não vou responder. E, ao mesmo tempo que esse padre era padre, esse padre apronta uma travessura. Ele, escondido, come os doces. Quem comeu os doces no casamento da boneca do livro de Monteiro Lobato? Quem, 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 quem? Vocês já estão vendo aí que uma determinada história do livro de Monteiro Lobato, uma determinada cena, ela é fruto de uma vivência concreta do Monteiro Lobato. E existem outras aí. Por isso, eu fui me deliciando. Talvez, quem não conheça muito bem a obra de Lobato, não consiga captar esses pequenos detalhes. Mas, se você é fã, com certeza você vai captar e você vai deliciar. Mais um ponto positivo, olha só os desenhos, tá vendo? E olha dentro como que é o livro. Deixa eu pegar aqui um negócio, uma ilustração legal. Olha, estão vendo? Vamos pegar outro aqui. Olha que beleza. Estão vendo aqui? Mas ainda não peguei uma boa mesmo. Então, aguardem aqui que vai ter uma bem legal no interior. Aguardem. Ah, essa aqui. Olha esse Visconde fazendo a pesquisa. E sabe quem ilustra esse livro da Lúcia Sandroni? Uma das melhores cartunistas do país. A cartunista Laerte. Se você não conhece a Laerte, pesquisa aí no Google, que eu tenho certeza que você vai descobrir agora uma pessoa maravilhosa, que não é apenas uma ilustradora, mas é uma pessoa engajada em lutas em favor de uma determinada classe. Eu não vou dizer qual é a classe, porque eu quero que vocês realmente pesquisem e leiam e aproveitem esse conhecimento. Enfim, é um livro que reúne conhecimento a respeito de Lobato, é um livro que diverte e é um livro que inspira a busca de outros conhecimentos. Para essa obra, se eu tivesse que dar uma nota de 1 a 10, 10 com louvor. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de dar o seu joinha, nem que seja por caridade. Afinal, copo d'água, olha, e um joinha, não se nega para ninguém. Tchau para vocês e até o nosso próximo vídeo. Tchau.